O Cabeleireiro New Life O Cabeleireiro New Life está situado no Bairro das Mesuras, junto à Loja do Cidadão, em Viseu. Um espaço acolhedor e confortável, preparado para o receber. Homem, mulher ou criança, este é o local ideal para renovar o seu visual. Aqui pode encontrar uma equipa de profissionais especializados que o podem aconselhar e ajudar. Tem ao seu dispor vários tipos de serviços nas áreas de cabeleireiro, estética, manicure, pedicure, verniz de gel, fotodepilação e muito mais. Agora temos ao seu dispor um serviço chamado DIP, emersão em pó. Neste novo método não é necessário utilizar o catalisador, ou seja, não é necessário nenhum aparelho sendo feito tudo natural. Aproveite também o nosso serviço de estética. Nesta área optamos por utilizar produtos naturais, tudo a pensar no bem-estar dos nossos clientes. Uma das grandes preocupações deste espaço é o bem-estar dos seus clientes e por isso utilizam apenas produtos naturais que protegem o corpo, o cabelo e ainda são benéficos para o ambiente. Venho aqui desde pequeno, corto o cabelo muito rápido e fazem-me penteados muito fixos. Para mim, sem dúvida, é o melhor cabeleireiro da zona de Viseu, uma vez que há 23 anos que eu corto o cabelo na Lourdes e o resto faço sobrancelhas e tudo mais. Frequento o cabeleireiro já há muito tempo, gosto muito do profissionalismo, da simpatia e nomeadamente o trabalho que a dona Lourdes e as suas funcionárias de facto apresentam e venham continuamente. Neste salão todas fazem um trabalho com arte e com amor. Quero salientar também a simpatia que reina neste cabeleireiro e não só o empenho, a dedicação e o ambiente descontraído. E porque este é um cabeleireiro de desafios, a New Life é um dos patrocinadores do passatempo do Dia dos Namorados e vai oferecer aos casalinhos duas massagens relaxantes, duas limpezas de rosto, um corte, brushing e hidratação profunda para mulher, um corte de homem, uma maquilhagem e um dip, imersão em pó. Música Música